Porque você pode ter problemas na hora de fazer a documentação Eu particularmente julgo muito importante na hora que você for comprar sua moto custom E antes desse vídeo seguir eu só quero te lembrar pra você se inscrever lá no Instagram do canal Motoka071 Curte o nosso perfil, segue o nosso perfil lá que tem bastante conteúdo pra quem curte viajar, pra quem curte moto Então não se esquece, motoka071 é o Instagram do canal Se você não tem conta no Instagram, baixa o aplicativo, se inscreve, é bem rapidinho e já curte o nosso perfil lá pra ajudar a gente E não esquece de se inscrever aqui no canal também, tem muita gente que vem de fora, assiste os vídeos e não se inscreve Gente, se inscreve pra ajudar a gente a continuar produzindo os vídeos, beleza? Salve motokas do Youtube! Tudo bem com vocês pessoal? Acabou de chegar um pacote aqui em casa Que eu não tenho a menor ideia do que tem aqui dentro Mas esse pacote ele veio junto com a moto Deixa eu contar direito a história aqui pra vocês Como vocês lembram, eu comprei essa moto de um rapaz que tinha comprado de outro rapaz E que ele não fazia nem um mês que tava com a moto E ele nunca abriu esse pacote, então nem ele sabe direito o que tem ali dentro Quando eu trouxe a moto pra Curitiba, eu deixei esse pacote lá em São Paulo pra enviarem pra mim pelo correio Eu também não abri pra ver o que tinha dentro E esse pacote chegou hoje aqui Então agora eu vou abrir pra saber, afinal de contas, o que tem dentro desse pacote Vixe, tá tão bem embaladinho Da minha mãe? É Tá feio, hein? É o melhor estapa mesmo do que o bando Olha, tem tudo aqui Tem visão original Será que mais alguma coisa aqui? É, olha bem Melhor hoje já, né? Uhum Bom, como vocês puderam ver aí, o que veio dentro do pacote Foi o escapamento original da Dragstar E o guidão original E eu já quero aproveitar esse assunto E colocar uma coisa pra vocês que eu particularmente julgo muito importante Geralmente quando a gente vai comprar uma moto custom A gente presta muita atenção nos acessórios Quando você tem uma moto custom e vai vender Essa sua moto Você tem que ter uma coisa em mente Primeiro, se você customizou a tua moto E encheu ela de acessório Muito provavelmente Quando você for vender essa moto Você vai perder todo o dinheiro dos acessórios Não adianta Tua moto pode estar repleta de acessórios Vai ser muito difícil Mas muito difícil você recuperar o investimento que você teve Uma forma de amenizar isso É você tirar todos os acessórios da moto E tentar vender eles separadamente Nem deixa na moto Na foto do anúncio Nem coloca os acessórios Já deixa ela sequinha Original Se tiver na moto, meu amigo Infelizmente você vai perder Eu falo isso porque eu já customizei moto Já comprei moto customizada E eu sei que você não pega isso na hora da venda Mas uma coisa muito importante Que eu não entendo o que algumas pessoas fazem É que na hora de customizar a sua moto A pessoa vende o acessório original Ela se desfaz do acessório original E fica só com a moto customizada Isso é muito ruim Eu particularmente não compro moto custom Se ela não tiver com escapamento original E eu vou explicar pra vocês o porquê O escapamento original é tão importante Como vocês podem ver ali atrás Eu já coloquei como parte de cenário As ponteiras originais da drag E o guidão Aqui no Paraná é muito complicado Você andar com a moto com escapamento aberto Com escapamento direto Com essas ponteiras esportivas que a gente coloca Em São Paulo, Rio de Janeiro Isso parece ser muito mais tranquilo Eu digo parece porque eu não moro lá Pelo que eu vejo as pessoas comentando Aqui no Paraná eu sei que o negócio é bem mais complicado Então pra você cair numa blitz Apreenderem a sua moto por conta do escapamento É muito fácil Então de duas uma Ou eles vão segurar o documento da tua moto E vão pedir pra você trocar o escapamento Voltar lá Fazer a vistoria se tiver tudo ok E você retirar o documento Ou eles vão guinchar a tua moto Ultimamente estão guinchando muita moto Aqui na região perto de casa Tá tendo muita blitz de... Pra pegar moto E por incrível que pareça As pessoas acham que eles não pegam moto custom Só as esportivas Mas não, eles estão pegando Harley Estão pegando tudo que é tipo de moto custom também E aí se você não tem o escapamento original da tua moto O que que você vai ter que fazer? De duas uma Ou comprar um escapamento original Que é muito caro Ou você vai ter que encontrar um amigo Que tem uma moto igual a sua Que tem um escapamento original Pra te emprestar esse escapamento E você levar lá E fazer todo o procedimento pra retirar a sua moto Então olha a dor de cabeça Aproveitando que a gente tá falando de customização Eu vou mostrar agora os acessórios Que tem na Valdirene Todos os acessórios que vieram com ela Agora vocês vão ver todos Bom pessoal O primeiro item que a gente tem aqui É esse chapéuzinho aqui Cada um chama de um nome Protetor de farol Enfim, bonezinho É esse chapéuzinho aqui com essa águia Que eu achei bem legal Segundo item A gente tem esse porta ferramentas aqui Eu acho bem legal Dá uma cara bacana pra moto Além de esconder todos os fios que ficam aqui atrás A gente tem também aqui o seca-sovaco De 14 polegadas E ele é uma altura muito boa Eu tenho 1,70 Pra mim ficou perfeito Aqui a gente tem o comando avançado E a pedaleira Muito bom também Dá um conforto muito bom na estrada Pedaleira traseira Pro garupa E protetor de cardan Coloquei a rabeta original Mas deixei as águias aí Que eu achei bem legal E aqui a gente tem a ponteira esportiva A ponteira original Tá lá em casa E essa aqui é uma ponteira esportiva Que deixa um ronco bem legal Não é muito alto É um ronco bem agradável Temos também o mata cachorro E esse mata cachorro Ele também serve de suporte Pra colocar uma outra pedaleira Temos aqui também O banco do Pedrinho Como vocês podem ver Esse banco aqui faz toda a diferença Principalmente pro garupa Porque ninguém merece Andar no banco original da Dragstar Aquele banco lá Dá divórcio Um conselho que eu dou pra vocês É evitem motos customizadas Com customização irreversível Porque você pode ter problemas Na hora de fazer a documentação Em uma blitz Ou então pode se arrepender E querer voltar a moto original E não conseguir mais Bom, então é isso Espero que você tenha gostado Dessa dica Fica de olho aí Quando você for comprar Sua moto custom Fica de olho Se ela tem As peças originais Elas são bem mais importantes Do que os acessórios E você que tem moto custom E não quer perder Todo o dinheiro Que você investiu em acessório Tira tudo Antes de vender Fotografa sua moto Sem acessório E vende ela sequinha E tenta vender separadamente Senão você vai perder Pode ser alforje Pode ser escapamento Seca, sovaco, o que for O que tiver na tua moto Muito provavelmente Você não recupera Beleza? Um abraço Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Valeu Um beijo Fui